Oi gente, tudo bem com vocês? E eu vim hoje fazer o meu almoço, né? Gravar pra vocês o almoço Muitas pessoas estavam me pedindo João Billy faz seu almoço, mostra fazendo a janta Essas coisas, então eu vou estar trazendo pra vocês Tudo que eu puder, tá? Pra vocês aguardando as verduras, temperando o feijão Então gente, eu piquei aqui as verduras Pimentão, cebola, charco, girimum E o galinho de coentro Eu já lavei tudo, ó Tá bem lavadinho, bem picadinho Eu não tô fazendo muito feijão Vai ser menos de meio quilo Então por isso que eu piquei poucas coisas Vou mostrar pra vocês Tá meu feijão já de molho Eu sempre fiz assim Eu sempre coloco meu feijão de molho Desde manhã, 8 horas da manhã que eu coloquei Agora são 10 horas da manhã E ele já tá praticamente cozinhado E quando vai pro fogo ele cozinha muito rápido E olha quem tá passando aqui, né? Vem cá, bora Então gente, eu acabei de lavar meu feijão Tá, e coloquei uma água nova Aí aqui tá minhas verdurinhas, né? E agora pra temperar eu vou usar o quê? Um sazão de feijão Um sazão de legumes E esse de alho, gente, eu não uso ele todo, tá? A bota só uma pitadinha Porque esse de alho é muito forte E como eu não tenho alho em casa Eu adoro usar esse sazão de alho Com milho e colorau, tá? Então vamos lá temperar E agora eu vou só botar minhas verdurinhas Vou colocar no fogo E quando sair a gente vai ver Então gente, almoço está pronto Aqui gente, eu tenho um arroz de ontem Tá aqui arroz, né? Carioca no sazão Como é que se fala? Gente, olha a cara desse feijão Olha pra ir, gente Deliciosa Olha a shark Olha que delícia E carne Tem esse pedacinho de galinha Que como eu disse a vocês Mãe não pode comer toscana Então a toscana é minha, né? E tinha dois pedacinhos de galinha Ele só quis um Então eu só acei um Pronto, gente Agora eu vou almoçar, né? Tá aqui o meu almoço Olha Feijão, arroz E a toscana E guaraná E já tem um ratinho aqui Afim de comer É, pra ir, gente Não, mãe Acabei de almoçar Brian ainda está comendo, né Brian? Olha, comendo, almoçando Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog Eu fazendo almoço amanhã comigo E se você gostou, você gostou A gente não esquece Se inscrever no canal Você que não é inscrito E eu já almocei Brian já almoçou Só falta a mão Mas ele está constilando Porque ele está doentinho E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Se você quer mais vídeos Deixa aí nos comentários E é isso Um beijo e até a próxima